Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nidia, sou autora do blog da Nidia e hoje a gente tá aqui mais uma vez juntinhos pra fazer mais um VEDA. Eu tô gostando muito de fazer esse VEDA, a gente tá no sexto VEDA e já tá completando uma semana, gente. Olha que delícia! Se Deus quiser, eu vou conseguir completar esses 30 dias de VEDA. Aliás, acho que é 31 dias, né? Em agosto. Mas hoje o que eu vim compartilhar com vocês? Eu vim dar uma dica. O que eu faço pra que minha maquiagem fique dura o dia todo e o meu corretivo não craquele, não fique nos bincos? Principalmente pra quem tem linhas de expressão, quem já tem ruguinhos. O que a gente faz? O que eu faço? Qual que é o segredo? Eu tenho uma técnica pra que o meu corretivo não craquele, tá? Eu prefiro, dentre todos os corretivos, eu prefiro os líquidos, os mais pastosos, porque eles são mais fáceis de espalhar e tem menos risco de craquelar. Então, essa é a primeira dica. E o resto você vai ver no decorrer do vídeo. Espero que vocês gostem, gente! Quando você vai passar o corretivo, né? Muita gente só passa o corretivo. Não... não... não é o correto. Então, antes de você passar o corretivo, o que que você faz? Pega um pouquinho de hidratante, passa o hidratante na área que você vai passar o corretivo, dando batidinhas pra que ele vá fixando já na pele. A segunda coisa que eu faço é simples. Eu passo o primer que você passar nos olhos, você passa aqui também. Por quê? Assim como ele ajuda a fixar a sombra, ele também vai ajudar a fixar o seu corretivo. Então, eu gosto de usar esse paint pot da MAC. Esse é o Painterly. Ele é dessa corzinha assim, ele tem várias tonalidades, mas eu uso o Painterly. Então, aí, o que que eu faço? Eu pego com um pincelzinho assim, ó, pincelzinho de corretivo, e passo. Mas, bem pouquinho, sabe? Na área que eu vou passar o corretivo. Aí, você espalha. Vai espalhando. Bem pouquinho mesmo, só pra fixar mesmo. O segredo, gente, é que eu sempre falo, não exagere, não passa demais, sabe? Prefira aqueles que são líquidos, os corretivos líquidos, porque os corretivos líquidos, eles são mais fininhos, são mais fáceis de espalhar. Eu vou usar o meu queridinho, né? Que é o meu corretivo da Tracta. Eu vou usar esse que é mais barato, porque todo mundo vai poder ter acesso. O corretivo da Tracta tá em torno, esse aqui tá em torno de 26, 27 reais, eu pago aqui na minha cidade. De repente, aí, na sua cidade, você vai poder pagar mais barato. Mas, tem os corretivos da Bojolá são muito bons, os corretivos da MAC são muito bons. Eu gosto muito do Prolongwear. Ele, além dele prolongar um pouquinho mais, né, que é a função dele, ele também, o líquido, ele é meio líquido, então é fácil de espalhar. Mas, eu gosto muito também do da Mary Kay, mas o da Mary Kay, ele é um pouco mais grosso. Embora ele seja de uma textura mais pro líquido, ele é mais pastosinho, sabe? Mas também é muito bom. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Eu sempre faço isso aqui, ó. Um triângulo, tá vendo? Por quê? Porque eu gosto que essa área aqui minha fique mais branquinha que o resto. Então, feito isso, o que que eu vou fazer? Vou espalhar com o dedo mesmo. Dando batidinhas sempre. O correto é você fazer primeiro o olho, depois você passar o corretivo. Eu tenho mania de passar o corretivo, eu passo um pouco antes e passo um pouco depois. Mas isso é uma mania minha, tá? Todo mundo vai falar pra você, olha, passa primeiro a maquiagem, faça primeiro a maquiagem, depois você passa o corretivo. Mas eu, como sou meio do contra, eu passo ele, eu passo ele depois. Mas o correto é você passar depois que você fizer o olho, tá? Aí. Tá vendo, ó? Quando você vai dando batidinhas, ele vai fixando na pele. E ele fixa de uma maneira que ele deixa essa área aqui bem, bem branquinha. E feito isso, o que que eu faço? Eu pego um pó. Eu gosto muito dos pós mais fininhos, daqueles transparentes. Mas eu vou pegar o meu estúdio fixo porque ele tá à mão. A minha cor é NW... Desculpa, NC20. Eu pego bem pouquinho, com um pincelzinho assim, ó. E vou dando batidinhas. Pra que isso? Isso aqui ajuda a fixar melhor o corretivo, tá? E aí, a pele, ela fica um pouquinho mais matificada. Tá vendo? E é isso, gente. Passar o corretivo não tem segredo. Agora, pra ele não ficar nos vincos, sabe? Principalmente você que passou dos 30, como eu. Que passei um pouco mais do que isso. Você tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque a gente tende a ter aqui, nessa área aqui, muitos vincos. A gente começa a ter linhas de expressão, que depois elas vão virar umas ruguinhas, né? Então, ele tende a concentrar nesses vinquinhos que a gente forma aqui. Quando você tem 20 aninhos, é perfeito, porque você não tem vinco e nada. Então, beleza. Mas depois dos 30, eu aconselho vocês a fazerem de uma forma que ele fique bem, bem suave. Não muito carregado, porque senão ele vai juntar nos vincos. Então, você fazendo isso, eu fico com a maquiagem o dia inteiro, gente. O dia inteiro, vocês não tem ideia. Praticamente eu tiro na hora de dormir. E ele fica jóia, fica ótimo. Sem craquilar, sem juntar nos vincos. Ele fica muito, muito bom o dia todo, tá? Então, esse é o segredo. Esse é o meu segredo. É o que eu faço todos os dias, pra que o meu corretivo fique no lugar, pra que ele não acumule ou pra que ele não craquele. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostam de dicas, eu amo dar dicas. Dá um joinha pra mim, pra eu saber que você gostou. E também pra ajudar a divulgar esse vídeo. E se inscreve no meu canal. Vai ser sempre um prazer ter você lá comigo. Ah, e não se esqueça do blog. Dá uma visitada lá no meu blog. O www.blogdanin.com.br É muito bom. Quando vocês vão lá e vocês comentam, eu fico muito feliz, gente. Se você tiver outra dica de corretivo, deixa aqui nos comentários. Vamos dividir aquilo que a gente sabe. Pra que a gente possa melhorar a cada dia, tá bom? As minhas redes sociais eu vou colocar aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Curte a página do Face, o Snapchat, o Twitter. A gente vai estar se falando todos os dias, se você quiser. Gente, foi um prazer ter você mais uma vez aqui comigo. Nesse Veda. Amanhã tem mais Veda. Um Veda amanhã. O Veda amanhã não perca, viu? Porque vai ser muito especial. Principalmente pra você que é casada ou que tem um namorado. Que tem um relacionamento firme. Amanhã vai ser sobre relacionamento. Então, aguarde, gente. Vai ser muito legal, tá? E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto